Bom dia, eu sou Otávio Augusto, você ouve 5 Minutos, o podcast diário de O Antagonista. Aqui você acompanha o que há de mais importante na política, na economia e onde mais a notícia acontece. Vamos aos destaques de hoje. Governo estuda refis para dívidas previdenciárias dos municípios. O governo federal estuda a possibilidade de fazer um parcelamento das dívidas previdenciárias dos municípios sem juros e multas. A informação foi confirmada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, após um almoço com a Frente Parlamentar de Comércio e Serviços em Brasília. A medida poderia ser uma alternativa ao trecho do projeto de lei da desoneração, aprovado na Câmara e sob análise no Senado, que reduz a alíquota da contribuição previdenciária para todos os municípios brasileiros até 2027. De acordo com a Confederação Nacional dos Municípios, essa dívida chega a R$ 200 bilhões. Começou com divergência o julgamento dos primeiros réus envolvidos nos ataques de 8 de janeiro no Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes, relator das ações que apuram os atos golpistas, votou pela condenação do primeiro réu, Aécio Lúcio Costa Pereira. A condenação por abolição do Estado Democrático de Direito, dano qualificado, golpe de Estado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa, chega a 17 anos de prisão, sendo 15 anos e 6 meses de reclusão e 1 ano e 6 meses de detenção no regime semiaberto. Já o ministro Cássio Nunes Marques, o segundo a votar, se manifestou pela condenação do réu por dano qualificado e deterioração do patrimônio público. A pena proposta foi de 2 anos e meio de prisão. Nunes Marques, no entanto, considerou que não é o caso de se condenar por associação criminosa, golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E olha, a prisão do brasileiro que fugiu de um presídio nos Estados Unidos parece cena de filme de Hollywood e ganhou as manchetes no mundo todo. Danilo Cavalcante, o brasileiro condenado à prisão perpétua que fugiu da cadeia nos Estados Unidos, foi capturado na Pensilvânia. Ele foi encontrado no 14º dia das buscas, que envolveram uma mega-operação com 500 policiais, participação do FBI e fechamento de escolas e parques. Mesmo assim, Cavalcante, que matou a facadas uma ex-namorada e escalou as paredes da prisão para fugir, conseguiu caminhar por 38 quilômetros, roubar uma van e um rifle e trocar tiros com o morador. Com a ajuda de câmeras térmicas, cães farejadores e um alarme disparado, o brasileiro foi encontrado debaixo de uma pilha de madeira dentro do perímetro de buscas. Segundo a polícia, ele não apresentava ferimentos graves e nenhum tiro foi disparado na operação. E para encerrar essa edição, uma notícia que vem do Congresso. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, prorrogou o prazo das CPIs do MST, americanas e apostas esportivas por uma semana. Os prazos para o fim dos trabalhos dos três colegiados se encerrariam nessa semana. De acordo com Lira, a ampliação do tempo de trabalho atendeu a um pedido dos presidentes das três CPIs para que fosse compensado o período em que as comissões ficaram paralisadas para as discussões da reforma tributária em julho. E falando nisso, a CPI que apura possível fraude contábil na Americanas reúne-se nessa quinta-feira para votar o relatório final. O texto foi apresentado no último dia 5, mas não foi apreciado devido a um pedido de vista coletivo. Em seu parecer, o deputado Carlos Ciordini sugere quatro projetos de lei para melhorar a governança corporativa e combater a corrupção em empresas privadas, de modo a evitar fraudes. O texto, no entanto, não apresenta nenhuma conclusão quanto a possíveis responsáveis no caso da Americanas. Você ouviu 5 Minutos, o podcast diário de O Antagonista. Não esqueça de curtir e compartilhar o nosso conteúdo, produção de Otávio Augusto e sonoplastia de Robson Negrini. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã. Você sabia que o Antagonista está concorrendo ao Prêmio Ibeche? Ainda estamos na competição. Se você se importa com jornalismo independente, vota, que é rapidinho, é só pegar o link, não demora 10 segundos. E já, ó, espalha nos grupos, passa para os seus amigos. Vamos mostrar que o Brasil valoriza, aplaude e demanda jornalismo independente. Você sabe que o Antagonista te representa. A gente merece esse prêmio, né? A gente merece esse prêmio, né?